Vem a novinha, vai As novinha tão gostando Vem cá, buceta pra frente Que eu vou te mostrar de novo Vem cá, buceta pra trás Que o Hulk te passa o rodo Quero ver você dançar Senta, senta no meu pau torto Senta, senta no meu pau torto Senta, 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 senta Senta, senta no meu pau torto Só canela, só canela Bota só na chota dela Só canela, só canela Bota só na chota, na chota Na chota dela É uma noite, nada a mais Eu só quero foder os dois Vem novinha, vem sem medo Que o Hulk te passa o rodo Passa o rodo Essa aqui é o que lancei Essa aqui é o que lancei As novinha tão gostando Vem cá, buceta pra frente Que eu vou te mostrar de novo Vem cá, buceta pra trás Que o Hulk te passa o rodo Quero ver você dançar Senta, senta no meu pau torto Senta, 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 senta Senta, senta, senta no meu pau torto Só canela, só canela Bota só na chota dela Só canela, só canela Bota só na chota, na chota Na chota dela Centa, senta, 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 senta Tchau, tchau, tchau